Tô achando uma coisa meio exército isso daqui, você acha? É, um pouquinho. Mas de qualquer forma, não pode roubar e ele é cruel. Como é que é, Mila? Tem que ter consciência corporal, senão você se quebra toda. Tudo encaixado no lugar, né? Abdômen no lugar, do último lugar. Será que esse exercício que ela tá fazendo é o responsável por esse abdômen todo trincado que ela tem? Deixa eu esperar ela terminar e daí a gente pergunta. Tchau, tchau.